Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer crepioca. Eu vou ensinar, na verdade, a fazer a minha crepioca, que eu vivo postando nas redes sociais. Gente, essa crepioca eu almoço, eu faço lanche, eu faço jantar, eu como em várias refeições e de várias formas. Eu vou ensinar, então, a fazer a crepioca em si. O recheio vocês vão colocar o que vocês quiserem. Eu vou fazer a crepioca com o recheio que eu mais gosto. Então, se vocês quiserem saber como que eu faço a crepioca, é só continuar assistindo o vídeo. Pra fazer a crepioca, você vai precisar de um ovo. Essa receita é pra uma pessoa, tá bem? Só pra uma massa. Sal, o quanto vocês quiserem. Eu gosto de fazer a crepioca com um ovo inteiro. Tem pessoas que fazem com um ovo inteiro, mais uma clara. Mas eu gosto de fazer assim porque não fica com um gosto muito acentuado de ovo. Agora eu vou colocar duas colheres de sopa de tapioca. Vou voltar a mexer tudo. Bate bem pra não ficar nenhuma pelotinha de tapioca. Olha, tá vendo que ele fica um creme. Fica super bonita a massa. Agora o que eu coloco mais na minha massa de crepioca? Coloco chia, linhaça dourada, quinoa e semente de girassol. Agora mexe tudo, gente, bem mexidinho. Enquanto isso, vai pré-aquecendo a frigideira. Com a frigideira pré-aquecida, eu vou despejar com cuidado essa massa por toda a frigideira. Ela vai se moldar, tá bem? É como se estivesse fazendo panqueca, gente. Não tem segredo nenhum fazer isso daqui. Inclusive, a frigideira é uma frigideira do tamanho de uma panqueca pequena. Também é minha frigideirinha velha de guerra. Tá aqui um pouquinho já descascada. Daqui uns dias tem que comprar outra. Eu não unto a frigideira porque essa daqui não tem necessidade, tá? Ela é antiaderente. Aí eu faço assim, olha. Faço um contornozinho só. Vou deixar no fogo baixo. O ponto que eu viro é quando eu mexo assim e essa parte de cima, mesmo estando um pouco líquida, ela não se move. Olha, ela tá totalmente desgrudada da panela. Tá vendo? Agora é só virar. E deixar fritar do outro lado. Eu desligo o fogo e deixo ela aqui mesmo e eu agora vou colocar o recheio. Como eu disse, vocês podem colocar o recheio que vocês quiserem. Eu aqui vou fazer o que eu mais gosto e é praticamente o que eu como sempre. Eu quase não mudo de recheio porque eu sou mesmo apaixonada por essa crepioca com esse recheio. Peito de peru, uma folha de alface. Esse queijo, ele é um queijo Minas sem lactose. E eu coloco também orégano, gente. O orégano aqui, ele faz toda a diferença. Eu já comi uma vez sem orégano porque eu esqueci de colocar. E faz toda a diferença mesmo. Então, se for fazer esse recheio, coloca orégano junto. A não ser que vocês não gostem de orégano. Aí coloca outra erva que vocês queiram. Mas faz muita diferença colocar o orégano, tá bem? Depois vocês enrolam do jeito que vocês quiserem, gente. Hoje eu vou enrolar como uma tapioca mesmo. Porque o recheio aqui tá grande. Então eu vou dobrar no meio só. Vou apertar um pouquinho até ela moldar. Então essa é a minha crepioca. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que façam em casa porque é um lanche super rápido e super saudável. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que a crepioca e o ovo poché estão sempre no meu cardápio. Porque eu gosto mesmo, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um joinha pra mim. Se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. Beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau.